Boa noite, gente! Como é que tá? Tô chegando, tô chegando com o Cidade Alerta Minas desta quinta-feira, hoje dia 6 de outubro de 2022. Um abraço pra você que continua com a gente, pra você que estava com o Cidade Alerta Nacional e que a partir de agora fica comigo aqui na Rede Mais. Um boa noite também pra você que está com a gente nas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook na nossa transmissão e eu te convido também pra nos acompanhar no Instagram, arroba Rede Mais HD, onde você encontra todo o conteúdo e os principais destaques da nossa programação. Tá certo? Vamos então pras histórias de hoje porque eu tenho muita coisa pra te contar. Ontem eu mostrei aqui o caso da Evânia, essa mulher de 49 anos que foi encontrada morta dentro de casa lá na cidade de Tocantins, na Zona da Mata. Além da Evânia, também foi encontrado morto o filho dela, de apenas 6 anos de idade. Os dois tinham ferimentos provavelmente causados por golpes de faca. Quem encontrou mãe e filho sem vida foi a filha mais velha da Evânia, que tem 12 anos. Ontem eu falei aqui, né? Até que até então, apesar das evidências, de algumas evidências que nós tínhamos, esse caso ainda era considerado um mistério. Não dava pra apontar pra ninguém como autor ou autora do crime. Mas hoje nós já temos uma novidade do caso. Porque um homem de 49 anos foi preso por suspeita de participação no crime. Essa prisão aconteceu ontem à noite. E embora a polícia não confirme a identidade desse suspeito, nós temos a informação de que o marido da Evânia, que tem 49 anos, deu entrada em uma unidade do sistema prisional de Minas Gerais. Então, as suspeitas começam a recair sobre uma pessoa. Mas nós vamos trazer os detalhes disso tudo na reportagem da Lúcia Ribeiro. Põe no Cidade. Já está numa das celas do presídio de Ubar, na Zona da Mata, o homem de 49 anos suspeito de matar uma mulher e uma criança. Evânia Brantes, de 41 anos, e o filho dela, um menino de 6 anos, foram encontrados mortos dentro de casa, no bairro Teixeira de Melo, na cidade de Tocantins, também na Zona da Mata. Esse crime foi descoberto na última quarta-feira, dia 4 de outubro. De acordo com o boletim de ocorrência, a filha mais velha da Evânia, uma menina de 12 anos, foi quem encontrou os corpos da mãe e do irmão. Ela havia acabado de voltar da escola. O pai dessa menina foi quem teria buscado a menina no colégio, depois a deixado na casa da família. Na sequência, ele teria saído para voltar ao trabalho. Evânia e o filho foram encontrados num dos quartos da casa. O corpo da mulher estava no chão. Já o do filho foi encontrado dentro de um baú. Os dois tinham marcas de violência por todo o corpo, inclusive sinais de facadas. Também havia muito sangue espalhado no local. A polícia então procurou o pai dessa menina. Para os militares, o homem de 49 anos contou que a família não tinha inimigos. E disse que a esposa era professora, mas estaria afastada das funções por causa de um problema de saúde. Ele também contou que tinha ido ao trabalho e depois saído, como fazia normalmente, para buscar a filha na escola. Para confirmar a versão dada pelo homem, a PM foi ao local de trabalho. Para a polícia, a patroa confirmou que ele compareceu ao serviço no horário de costume, por volta de 8h15 da manhã. Depois, às 11h20, ele teria saído para ir até a escola da filha. Na sequência, os militares foram até a escola, onde o porteiro confirmou que o homem esteve no local às 11h30 da manhã. Entretanto, ele teria sido informado de que, às terças-feiras, os alunos eram dispensados somente meio-dia e 20h. Para o porteiro, o homem alegou que tinha se confundido com dia e horário. No BO, também consta a informação de que, durante os trabalhos na casa, onde os corpos de mãe e filho foram encontrados, a perícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento. Nos corpos das vítimas, foram encontradas diversas lesões. Vários materiais foram apreendidos na residência do casal. Doutor Vinícius Soranço, delegado que conduz as investigações, juntamente com suas equipes, em menos de 24 horas, logrou êxito de arrecadar vestígios que provam a autoria e materialidade que levou, então, o veritício juiz Gilbá a decretar a prisão temporária desse indivíduo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o nome do suspeito preso em Tocantins não foi informado, porque as investigações continuam. A motivação desse crime ainda é um mistério. É de se assaltar que as investigações prosseguem no prazo de 30 dias e que maiores informações serão repassadas no momento oportuno, quando iremos fazer uma coletiva de imprensa aqui na sede da Regional de Ubar. A polícia não confirmou se o homem preso é o marido e pai das vítimas. Mas a Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por e-mail enviado à produção de jornalismo da Rede Mais, afiliada à Record TV, informou que foi ele quem deu entrada no sistema prisional. Foi o que eu disse lá atrás. Por enquanto, nós não vamos apontar o dedo para ninguém, nós não fazemos isso. Mas a polícia já trabalhou, como o delegado disse, conseguiu provas que colocam essa pessoa que está presa como a autora do crime, a materialidade do crime, como a polícia falou, e a gente vai aguardar. As investigações continuam em segredo, e o delegado já deixou claro que dentro de um mês, no máximo, o inquérito será concluído e uma entrevista coletiva será concedida para explicar os motivos. Então, nós não vamos identificar ninguém por enquanto, nós vamos tratar esse caso com o máximo de cuidado, mas há essa informação. O suspeito preso tem 49 anos, o homem que deu entrada no sistema prisional, consequentemente, marido e pai das vítimas, tem a mesma idade, e tudo leva a crer que esse homem está preso hoje, suspeito de ter cometido o crime. Repito, suspeitou. É o que a gente vai aguardar para saber se essa suspeição vai se confirmar. Agora eu vou falar do caso de um homem natural aqui de Paraguaçu, no sul de Minas, que foi morto a tiros lá em Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Pode colocar a foto dele, o Matheus, tá? E o Matheus tinha 36 anos e ele foi executado na casa dele quando tinha acabado de chegar e guardar o carro. Ele era motorista de aplicativo. Pelo que a nossa produção apurou, já tem um bom tempo porque ele saiu aqui de Paraguaçu, foi morar primeiro no estado de Goiás, depois se mudou para o estado do Mato Grosso, onde trabalha já, como, trabalhava já como motorista de aplicativo. Mas o Vinícius Ramos fez contato com o pessoal da TV Primavera, né, que é a afiliada da Record TV naquela região e que acompanhou todo o caso. E também com o parente do Matheus aqui no sul de Minas para levantar as informações desse caso. Então, vamos ver a reportagem. Põe no Cidade. Matheus Tinfion de Castilho, de 37 anos, que era natural de Paraguaçu, no sul de Minas, foi morto na garagem da casa onde morava em Primavera do Oeste, no Mato Grosso, cidade que fica a 240 quilômetros de Cuiabá. Segundo testemunhas, homens armados chegaram em um carro e executaram o Matheus. Nós observamos que até então aparentemente houve uma conversa inicial e pelo que foi colhido aqui no local um veículo chegou e após alguns minutos que tiveram a conversa com a vítima ouviram os disparos de arma de fogo. Pela munição encontrada na cena do crime, a polícia acredita que os criminosos usaram pelo menos uma espingarda calibre 12 e uma pistola para matar a vítima. Então aparentemente pelo que a perícia constatou aqui nós já identificamos calibre 12 e um calibre 180. Então a perícia ainda está ali acompanhando e fazendo o seu trabalho para tentar identificar se houve até uma troca de tiros ou até então foram utilizados dois calibres diferentes contra a vítima. Eu conversei por telefone com o primo de Matheus. O rapaz que mora em Paraguaçu não quis dar entrevista, mas disse que Matheus deixou o sul de Minas há alguns anos para trabalhar como motorista de carreta em Goiânia. Depois de um tempo no estado goiano ele conheceu uma mulher e os dois foram para o Mato Grosso onde atualmente Matheus trabalhava como motorista por aplicativo. Na casa onde Matheus morava a polícia encontrou tabletes de maconha o que reforça a suspeita de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. O corpo de Matheus chegou na manhã desta quinta-feira em Paraguaçu onde foi sepultado. Ele deixa uma filha de oito anos de um relacionamento no estado de Goiás. A polícia do Mato Grosso continua as investigações. É claro que a gente não vai chegar aqui e apontar o dedo e falar foi querer mexer com coisa errada foi se envolver com tráfico de drogas não vamos porque nós não temos certeza disso a polícia tem essa suspeita a droga foi encontrada tudo certo a polícia vai apurar de quem era essa droga e se esse foi o motivo desse rapaz ter sido assassinado. Por enquanto eu deixo aqui os meus sentimentos aos familiares aos amigos dele aqui na cidade de Paraguaçu Paraguaçu aqui pertinho de Varginha onde esse jovem esse rapaz já foi enterrado inclusive e onde a família vai aguardar por mais informações a família quer saber a família merece saber tem o direito de saber a motivação desse crime. pode voltar pra mim porque eu vou chamar o Vinícius de novo aqui no Cidade Alerta pra falar sobre um caso registrado em São Gonçalo do Sapucaí também no sul de Minas foi o seguinte um homem de 23 anos foi preso depois de agredir a ex-companheira que tem 19 anos além de agredir ele teria ameaçado essa jovem de morte só que o problema que esse cara arrumou pra cabeça é bem maior porque ele também é suspeito de participação num assalto a uma joalheria e quem entregou isso pra polícia foi essa namorada que apanhou foi essa jovem que apanhou e aí quando ele foi encontrado e preso a polícia encontrou tudo isso aí com ele uma arma joias relógios tudo isso aparentemente foi roubado nesse assalto que ele cometeu então eu vou chamar o Vinícius de novo pra saber mais dessa história como é que foi isso Vinícius Matheus essa jovem de 19 anos foi até a polícia militar de São Gonçalo de Sapucaí na noite da última terça-feira com um ferimento no rosto lá ela disse que teria sido agredida pelo companheiro um homem de 23 anos ela disse que foi até a casa do rapaz pra se encontrar com ele mas chegando lá havia uma outra mulher uma adolescente de 17 anos elas começaram a discutir e neste momento o homem entrou na briga já agredindo a mulher com chutes e socos e a ameaçando de morte ele teria falado inclusive que iria buscar uma arma pra matar a mulher ainda em depoimento para a polícia a jovem contou que o rapaz teria cometido um roubo a uma joalheria no dia 23 de agosto deste ano acompanhado por um menor a polícia então começou a fazer as buscas por este homem que foi encontrado na casa dessa menor de 17 anos ela até tentou dizer ali que o homem não estava na casa mas não adiantou muito porque ele foi encontrado embaixo da cama no quarto dessa adolescente viu Mateus no momento da prisão ele estava armado com um revólver calibre 32 na casa desse homem a polícia encontrou joias relógios anéis pulseiras e correntes que teriam sido roubadas além de 5 cartuchos de arma calibre 32 quando ele foi perguntado sobre esse roubo pelos policiais ele disse que teria cometido esse assalto a joalheria para pagar dívidas com traficantes já que 10 dias antes ele tinha sido preso e uma boa quantidade de drogas apreendidas com ele viu Mateus o rapaz então foi preso e levado para a delegacia de São Gonçalo do Sapucaí e é em situações como essas que o criminoso acaba metendo o pé pelas mãos né porque o cara já sabe que está devendo por um crime que cometeu sabe que a polícia pode estar na cola ao invés de ficar piano o cara quer dar trabalho quer bater em mulher que é outro crime também tão grave quanto o assalto que ele cometeu ou seja agora tem dois problemas para resolver vai ter que tentar se livrar de duas possíveis condenações vai ser muito difícil esse cidadão sair da cadeia né e agora eu vou chamar então a Lúcia Ribeiro de novo para trazer a atualização de um caso registrado lá em Elicine em agosto deste ano lá foi o seguinte um homem de 34 anos ele teria tentado matar a ex-mulher com oito facadas o motivo seria a guarda de uma filha né uma filha adolescente do casal a mãe não estaria autorizando que essa jovem fosse morar com o pai só que ela tinha um motivo enorme para isso e você vai entender esse motivo no decorrer da reportagem mas a atualização que nós temos desse caso é que esse homem foi encontrado e preso ele estava na cidade de Passos então põe a reportagem na cidade foi para a delegacia de Passos no sudoeste de Minas que o homem de 34 anos foi levado após ser preso pela polícia militar ele era considerado foragido desde agosto desse ano quando teria tentado matar a ex-mulher esse crime foi em Elicínia no sul do estado na casa da vítima uma mulher de 31 anos na época ele teria dado oito facadas no corpo da ex-esposa motivo para tanta violência era que a ex-mulher não estaria permitindo que uma das filhas do casal uma adolescente de 16 anos fosse morar com o pai essa adolescente na época também foi ouvida pelos militares no boletim de ocorrência desse caso registrado no dia 2 de agosto a filha do casal relatou que o pai e a mãe tinham um desentendimento por causa dela a jovem disse também que a mãe não dava autorização para que ela fosse morar com o pai já que ela sabia que a intenção do ex-marido era abusar sexualmente da própria filha na ocasião a menina ainda contou aos militares que o pai já teria abusado agredido e torturado a irmã dela que tem 17 anos para finalizar o depoimento a jovem ainda contou que ela estava sendo assediada oprimida e perseguida pelo próprio pai história que foi confirmada pela mãe da adolescente de acordo com a polícia mesmo tendo sido atingida por oito golpes de faca essa mulher não corria risco de morte passados dois meses desse crime a polícia militar recebeu uma informação importante esse homem que era procurado estaria se escondendo numa casa em Passos cidade onde ele nasceu dito e feito polícia foi até esse local localizou o homem que teria tentado fugir mas acabou sendo preso agora o investigado segue atrás das grades no presídio de Passos onde ele aguardará por uma decisão da justiça decisão que certamente vai ser amplamente desfavorável a ele primeiro porque ele tem essa tentativa de homicídio e agora ele vai ter que se explicar muito por conta dessas denúncias de abuso sexual contra as próprias filhas é um caso que precisa ser acompanhado também e daqui a pouco eu vou te mostrar que tudo isso coloca na tela tudo isso aí olha o policial virando a lona tudo isso aí de maconha foi apreendido lá no norte de Minas olha a maconha ali agora apareceu droga pura sem mistura inclusive pelo que a gente percebe ali que certamente seria embalada e vendida em alguns dias no norte de Minas só que a polícia chegou antes e eu te mostro isso já já e eu te mostro e eu te mostro Legenda por Sônia Ruberti 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 E encontraram mais droga Legenda por Sônia Ruberti 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 E roubam por aí E aí não acaba nunca Porque a pessoa continua usando droga O traficante continua vendendo O usuário continua roubando, continua furtando E dessa maneira o crime não acaba nunca no país Tá vendo como é que é? Por isso que tem que colocar traficante na cadeia Pra você que esteve comigo Meu muito obrigado, meu boa noite Eu vou embora, mas eu volto amanhã Com o nosso Cidade Alerta Minas Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein Um abraço, tchau E aí